Música Música O que é isso? 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 Como só tem o pé Vai aqui Como só tem o pé Como só tem o pé Alô, mãe Silêncio, senhor Uh, uh 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você éComocarte Gastro Você é o Vulumes O Vulumes é o Oh, 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 oh Oh, 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 oh Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 O que é isso?